Manhã Voltou o sonho então ao coração Depois deste dia feliz Não sei se outro dia haverá Em nossa manhã Tão bela o final Manhã De carnaval Canta o meu coração A alegria voltou Tão feliz amanhã Desse amor Tchau 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 Canta o meu coração A alegria voltou Tão feliz amanhã Desse amor Tchau 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 Desse amor Canta o meu coração A alegria voltou Tão feliz amanhã Desse amor Desse amor